Fala meus amigos, meus queridos, antenados na tecnologia, embaralhou tudo Você tem desse aparelho em casa e você quer atualizar ele, você já baixou a atualização do seu pendrive Não descompactou, que não pode descompactar, ela tem que permanecer zip, arquivo RAR Não pode descompactar, tá? Você não pode, de forma nenhuma Colocou no seu aparelho desse aqui e ele continua dando erro 2, falha 2 Então, eu vou falar um pouco nesse vídeo Eu fiz um outro vídeo mostrando imagem pra você de como eu fiz E de como eu procedi aqui e o que eu fiz pra resolver esse problema Aqui você faz também Aqui atrás ele tem um botãozinho escrito RESET Você pode observar aqui, é um pinozinho RESET Primeiro passo que você vai fazer, você vai colocar esse aparelho lá na televisão Lá no seu aparelho, na televisão, na energia Sem energia por enquanto Vai apertar esse botão aqui e vai colocar a fonte Né? Com o cabo HDMI ligado, vai colocar a fonte A imagem vai aparecer com uma linha verde embaixo Você vai esperar, aguardar aquele procedimento Ele vai dar um RESET, um RESETão, um de fábrica nele geral Aí já com o arquivo que eu vou deixar lá no Telegram Que é um escape, arquivo com o nome escape Vou deixar no Telegram Você vai pegar esse arquivo, vai colocar no seu pendrive Não descompacta, tá gente? Não faz isso Coloca no seu pendrive, coloca aqui E vai poder fazer o escape Ele vai fazer uma atualização normal como qualquer uma outra É um escape que vai dar um RESET, vai dar um REBOOT no seu aparelho E vai colocar uma outra atualização nele Quando ele fizer esse escape O que você vai fazer? Você vai pegar e vai colocar uma outra atualização Certo? Uma outra atualização no seu aparelho É isso aí Você vai colocar uma outra atualização Que pode ser a mais recente, como eu fiz aqui Eles pedem, a marca pede para colocar uma Depois colocar a outra Mas mesmo assim eu vou disponibilizar as três Então vou sei lá Vou disponibilizar o escape Vou disponibilizar a primeira atualização depois do escape E vou disponibilizar a última atualização já Oficial, né? A última agora que vem com bastante aplicativo Mas eu fiz dessa forma Eu dei o escape e já atualizei com a última atualização E ficou muito bem funcionando Sem dor de cabeça nenhuma, beleza? Faça o mesmo Primeiro, antes de tudo Dê um RESETão nele aí E depois você vai lá e coloque o escape Depois do escape você faz lá a primeira e a segunda atualização Eu já fui logo para a segunda Que foi a última atualização que saiu para ele Desse ano E fiz lá certinho E também vou deixar também um arquivo Para você ativar o servidor de uma antena internet Porque se você só fizer a atualização Ele não vai ativar o servidor de uma antena internet Se você fizer a atualização E também ativar o servidor de uma antena internet Ele vai ter aplicativo nele VINternet E vai ter também o sistema de uma antena internet funcionando Igual isso aqui está Com o sistema de uma antena funcionando Internet e aplicativo nele Top, zera, funcionando, beleza, show de bola Está aqui Esse aqui é o aparelho que eu estou te falando E sem falar Com esse novo sistema agora Ele está em Android Ele está funcionando em Android Top de linha, funcionando Mamão com açúcar Pô, bacana, show de bola O que eu te peço Que você deixe um pouco de ser egoísta Inscreva-se no canal Compartilhe os meus vídeos com mais pessoas Ajude o canal a crescer E vamos dar essa moral para mim aí Vamos ajudar o canal Vamos compartilhar os meus vídeos Vamos enviar meus vídeos para os seus amigos Vamos pedir os seus amigos para se inscrever no canal Porque, poxa Eu faço de tudo para tentar te ajudar da melhor forma possível Tento no máximo poder te ajudar Mesmo assim, vamos não Mas é normal, você faz parte É grau para subir, né? Como eu sempre falo Então, mas é isso aí, gente Vamos ficando por aqui Um grande abraço Brincadeiras à parte Mas inscreva-se no canal Ajuda o canal a crescer E muito obrigado Beleza? E show Inscreva-se Ative o sino Para que você possa ficar ligado nos próximos vídeos Porque sempre tem vídeo com novidades E se você não ficar ligado nos próximos vídeos Você vai perder E eu peço sempre Inscreva-se nesse canal No canal S-Trabac No canal 2 S-Trabac 2 No canal SOS Antenista E no canal Antenazam Tecnologia E tem Eu tenho vários canais aqui abaixo O ideal é você ser inscrito em todos Porque se você for inscrito em todos Você Desculpa, não vou cortar Vai desse jeito mesmo Se você for inscrito em todos Você vai ter oportunidade Se você não for notificado nesse vídeo No próximo canal que eu fizer a postagem desse vídeo Porque alguma hora ele vai pro outro canal também Você vai receber notificação desse vídeo na sua casa E pronto Você não vai poder Você não vai ficar sem ver meus vídeos Você vai ter todos os meus vídeos em mãos Ah Recebi notificação de um canal Porém eu já vi esse vídeo no outro canal Fique à vontade Você não é obrigado a ver de novo Beleza? O que eu te peço Que você seja inscrito Para que pelo menos você fique por dentro de todos os meus vídeos Se não for receber notificação em nenhum vídeo Você vai receber no outro canal Tamo junto Muito obrigado E show Ah Se você quer comprar o seu aparelho É só você chamar João Rei dos Decos O número de Tá na descrição do vídeo Muito obrigado E show